Já começou? Não, né? Começou menos de horas. Eu vou dar live. Vou botar pra começar. Ô Pedro, tu tem um celular. Tu vai até lá. Aí tu pega um ali, ó. Entrava na tua conta que era mais fácil. E depois chamava a gente. Vai ficar na época. Vou botar. Oi amor. O que é? Não há ninguém aqui falando aqui. Cadê meu? Ok amor. Cadê meu cunhado? Seu cunhado? Seu cunhado? Sei não. Ele botou belê. Ele deve estar entrando no jogo primeiro. Ele deve estar entrando no jogo primeiro. Sei não. Sei não. O que é? Isso é o seu velho? Não. Nós estamos no YouTube. Oi, Lorena. Oi o que? Oi Lorena. Por que Lorena? é ok menina é ok amor Eita rapazi, salve, salve, daquele jeitão, oi Lucas meu filho, como é que você está? Mas não é para fazer nada não sem eu mandar não viu Lucas, tu gostou mais eu transmitindo aqui no YouTube ou na Nimo? Fala aí E já deixa aquele like aí Nesse videozinho aí Pra o Youtube aí divulgar o Meu vídeo daquele jeito Que ele mandeira Tamo junto, hein Dá o like Se inscreve e compartilha, hein Tá rindo de que, menina? Sinara? Pode rir mais não, é? Tô perguntando de que, não pode não E a gente, que delas? Henrique, o primeiro deles Fala com o Lucas E aí, reina Entra no jogo logo, viado Vai começar e tu não entra Eu tô entrando, é 3 minutos pra começar, tô entrando ainda Mas vai não carregar É internet, poxa É pra tu tentar entrar primeiro no jogo Bate ele fez o computador aqui O discurso no computador E atualização pra baixar, vei Eita porra Eita porra Boda, boa noite pra quem? Boa noite pra quem? Simaga, peraí, peraí Boa noite pra quem? Sinara Do menino, que chato Que chato é que tu tá Do YouTube ou da Booyah? Do Free Fire, amor Oh Não, não, tô testando a YouTube Animo só o próximo mês Animo, tá Quando o Animo tá Com a firme e forte Tu para, viado Não, parei não, carai Próximo mês, tô lá Eu sou flexível Vou fazer nas três Muito bom Muito bom O viado vai dar não Vai dar não, hein Vou chorar Fica aqui conversando com nós, pô Eu, Telo Fica aqui conversando com nós Tá muito lento, pô É, tá muito lento Fica aqui conversando com nós, pô Tem um pack pra baixar aqui Tá baixando Fica conversando com nós, pô Vai tentando Vai que na outra tu entra Que jeito daí Que maneiro, rapaziada Entrou Boa Começou? Não, vai, vem Entra, entra, entra Não fica chamando não Senão ele vai entrar um lugar de outro Ah, não, mas tem vaga ali pra chamar Cadê? Tão aparecendo pra mim não Peraí, puto Peraí Tá carregando aqui Salve, gente Tava uma baseada Quem tiver pela buiá aí, mano A gente já vai começar, fresco Um minuto de tolerância Ai, ai O que foi, viado? Vou jogar Peteu o cu Pede pra... Pede pra... Ele já sabia, mano Ele roubou a informar, pô Roubou a informar o cara Vamos aqui Vamos, tropia Ai, ai, ai Não é pior apelão Porque eu não vou jogar, né Mas... Fazer o quê? Que lisito O bichinho do bebinho não vai jogar, né Quem ele vai jogar? BDN, Catrinho Eles vão tirar Se der a hora Olha Nossa, a gente já mandou remover Ele vai começar Então, tão de boa Jogaram bem ontem Não ficaram Não ficaram um dos outros Deu pra se classificar pra hoje É, bode Go VSA Não, o L3 Go VSA, meu filho L3, viu? E o C é da L3 também Cala a boca VSA Bora, bora VSA Vou pegar o VSA Que isso? É até tu, Renan Eu brinco É tudo, é tudo Vai, VSA Bicho, toda vez no VSA Tem uma pressão nova Aquele jeito Aquele modelo É, pô Toda semana Tem um perra novo Toda semana Tem um perra novo Na live Olha que fresco Fazendo emoji Olha, só saiu Entrou o trailer Na L3, ó E a internet Não ia cair Eita Não pode, não pode Eita Vai começar Rapaziada Dale que Dale Vamos que Vamos Eita Cê tá doido A guilda O ar Deixa eu ver Tá sim Meu parceiro Squad 5 O ar Aquele jeito Aquele modelo VSA de Ragnar Caindo na meu VSA de Hancock Naquele Angazinho Meu parceiro Não, não Caiu aqui Mano EXT Beleza Que tá falando Com nós A equipe EXT Indo Pra Rinan Village Cê tá doido A equipe A equipe 4 Está em cemitério De boa A equipe 4 Está em cemitério A equipe 5 Da UAR Já em chip A de jatã Em trocação A equipe Da UAR Em trocação Papai Eu fui mal Mas Pobie tá aqui Vai vai Salve salve Pobiezinho Tamo junto Fica aí Conversando com nós Só entrou 3 Aqui Só entrou 3 Aqui O que eles fazem É o 3 Mas foi depois Você tava com os 4 Quando é depois Pode Tá ligado Depois que inicia Caiu depois Aí ele falando Aqui no grupo O dele Boou E Quando foi Entrando na partida Não entrou Tá ligado Quando buga E não entra Aí é foda Só não pode Quando bota no slot Lá Tá ligado E o Pepe 245 Já está no chão Meu parceiro E os amigos Estão votando Mas a Marf Está levando Bala Entra no carro E vai salvar o cara Meu parceiro Presta atenção Ai Quase que o Jeff Cai O Luquinha Já caiu Meu parceiro E eles fizeram Que eu disse Pega o carro E vaza Mas não deu Mas deu pra dar uma adiantada E pegar a curva Com o carro Meu Deus Mano Que Que é isso O cara Mano Pou Carro Tio Cê Tá duro Da equipe Do ar Eliminada Para a equipe Da L7 Z Meu parceiro Vapo Salve Salve Pobre Z É o que? Agora já foi Squad 2 Squad 2 12 O 12 O 12 O 12 Matou Monster Al ar Al ar Foi a L7 Menina L7 Matou 2 Então A monxa Matou 2 Mas eu to falando Que estava lá perto do carro Um morreu por carro É o ar Ó Ó Ó 3 Tá tretando Isso Vamos que vamos Exterminadores Tretando E já achou A Snipe nova A Snipe A pelona Que a garena Botou Pra aparecer Só Parece arma normal Meu Deus Meu Deus Foi que capa Quem? Ele Eliminou Algum da Minha filha Que squad A equipe De interrogação Na trocação Contra a equipe Da L7 Não Equipe Quem? L3 Nossa Contra a equipe Da L3 Bora Diego Bora Tuca Ai O Tuca foi pro chão Só sobrou O Diego Vai pra cima É meu parceiro Eita Olha o gelo Zéu Eita Cê tá Doido de uma granada Que olha a movimentação Daquele jeito Se lascou Ficou preso Eita Olha a movimentaçãozinha Muito bom Muito bom Deiguinho Pulou nas costas Da Libala Fui Ai 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 Olha a fogazinha Cê tá doido Meu parceiro Não deu Não deu A L3 Elevenada Pela equipe Da interrogação Hein Daquele jeito Daquele modelo Rapaziada Cê tá doido Papai 10 10 A equipe Da XX Tretando Hein Com a equipe Da X X X Papai Contra a equipe Da X X X X X Está no chão Papai Cê tá doido Hein E o X X X Foi Eliminado Sobeu o fluxo O belo E o 57 Fala Vai fazer xixi Vou xixi Morreu Vai lá Eu dou a minha Vai vai Vem te bora Vem te bora Pô Pensa que era verdade Poxa Carna 98 Zinha Aquele jeito Aquele modelo Ai 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 Cê tá doido Meu parceiro Ih essa trezeira não acaba nunca né Da XC e a Não Acaba não Cali Ragnar A Ragnar fazendo emoji pra mim Mas ele tá tranquilo Ele tá pensando que é eu Aquele jeito O CH de boiça em causa Os quadradores da Monster De boiça Aquele jeito O que? Tá falando direto aqui Parando 200 de ping de 300 A gente descobre O que? O que? O que? Não paga a internet Vai reclamar com a filha Opa ai Opa ai Não paga a internet Pode nem não Você paga não Opa ai Vai deixar Vai reclamar com a filha Pra quem tem amigo Trabalha na Na negócio lá Você tem que ser Chaco Ai 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 Meus parceiro E o que vocês querem me ver? Sangue Sangue Ai calado Você tem que ser Cala a boca Não paga Ux Puxa Isso chaco Vem aqui Não paga a vida Não paga a vida Não paga a vida Não paga a vida Ai meu nome é Silëren Tua internet tá caindo aí Meu nome é Renato Eita, uau, Juan Bora um 4x4, mano Você abrir a sala aí a gente vai 4x4 Ainda vai eu Renato, minha namorada E eu vou botar um aleatório E uma namorada de Renato Olha o Monstra, olha hoje A trocazão da equipe da Monstra Eita A equipe da UTI É não, UTI já não É equipe 11 não, minha filha Dois? Ai, que perder, Hancock O Magro já foi Elemenado, rapaziada Cê tá doido? Eu tenho sala não, mano Eu tenho sala não pra criar não Ih, Hancock Foi pro chão, meu parceiro Cê tá doido Chegou Zé Costinha, papai Quem será? Será o Ragnar? É eles? Não, pô, parceiro Mas chegou gente Zé Costinha ali nos caras, hein Quem será? Quem será? A 2G é Zé Costinha, hein? Cê tá doido A 2G é Zé Costinha, rapaziada Daquele jeito Aquele modelo Ai, 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 ai Cê tá doido Tropeia Olha, um Já foram dois Já foi uma foto Cê tá doido Só sobrou o Jeff E o Suspeito Ragnar já pegou por cima Olha, Ragnar Franqueando Indo pra safe, hein Daquele jeito Não, não Tá franqueando A equipe ali, ó Hum Olha o Ruxadão De Gugavala Bora, meu cria Eita Tem uma sala pra criar não Se você for criar Todas as salas aí Eita Ele Menor, caramba, galera Ai, beleza Eita Hoje não, mano Amanhã a gente joga Hoje eu vou jogar Uma ranqueadazinha Daquele jeito Pelo modelo Mas amanhã a gente joga Beleza Vou dar uma aquecida Porque faz tempo Que eu joguei uma ranqueada Vou dar uma aquecida Pra pegar desafiante, papai Que benito Eita Olha o Gugavala Levando a sua kill Eita Doido O coxazinho Com aquela K98 Só o Ragnar Que não matou ninguém Até agora, hein Meus parceiros Eita Dizem que tava em cima do muro Não sabe se ruxava Não sabe se atirava Chamou de amedrudo Que subiu em cima do muro Pra se defender Cê tá doido, papai Ai, 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 hein Cê tá doido O que é isso? Eu Piquei, ó A... Ah... A 3 Tão no guarito E o teste tá sentindo Ah... 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 Dez, dez, dez Tretando Tretando E o 10 Tá tretando Meus parceiros Cê tá doido O da XG Tá tretando Eita Eita Olha o dano Na mina Você tá doido, tio Caiu, não disse? Quem caiu? Tu caiu? Eu vou ter tu logo Oxe Não para aí, Renan Quer tirar, Renan Quer tirar, Renan Eu tenho a cabeça no chão, é quando eu caí Eita, papai Eita, papai Eita, papai Olha o capa Olha o capa Será? Eita Ai, é fraco É fraco E já tomou nas costas Eita Você tá doido, tropia Ai, 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 ai Ai, o Santos foi pro chão Quem? Os quatro e quem? O Ragnar Eita Ragnar em trocação Olha o lança Olha o lança, moço Ele errou a bala De novo, será? Olha o lança Ai, foi muito pra frente, meu parceiro Errou os dois lançazinhos Ragnar Não foi dessa vez aquela clipada monstra, hein? Você tá doido Eita Olha a trocação Os caras tem muito gelo E olha o ruxadão de Gugabala Ele vai cair, papai Dez de boca Ai, o Gugabala Foi pro chão Mas o pequeno já está na cobertura Daquele jeito A sorte dele, né? Pô, o senhor Pô, o senhor Não gastava dois gelo, não Gastava nada A equipe 3 está cercada Oi A equipe da É exterminador e cercada Faz ouvir Faz ouvir Faz ouvir Eita Cê está duido Ai, 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 ai Hein, papai A galera da Éx Ai, 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 ai Eita Cê está doido Equipe 2G Pô, relaxa Cê está doido Cê está doido Meu trapia Cê está doido Ai, 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 hein Vê a cena de atenção É, estou multado Pô, para não Bugar aqui Ah, porque que legal Cê está doido 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 Ai, 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 ai G SE MÓS A GUARITA AQUELOjść Ah, é a... O que é isso daí? Ele tá aqui, aham. Boa noite. Olha, vou dar boa noite pra tua sogra. Boa noite, sogra. Que ligito daquele, madelo. É o quê? Olha, trocação. Tô vendo. Contra o time 6 da L7. Ai, 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 ei. É não, é ruchadão. É contra o time não. Eita, olha o... Olha a trocação da equipe 10. Olha o Elton. Eita. Ah, equipe 10. Ah, maçã do meu parceiro. Cê tá doido. E foi a equipe de Ragnar. Fui não. Olha a trocação. A equipe 10 caiu, pobreza. Olha a equipe de Ragnar tretando, meu parceiro. Vamos ver a equipe de Hancock. Ai, as duas vezes assim. Tocando, meu parceiro. Eita. Cê tá doido. Bora que bora, hein, meu parceiro. Eita. A equipe de Hancock levando muita balazinha. E tentando avançar, hein. Que ligito. Olha a W. Quem é, jefinho? Não. Não, não é o jefinho. Tô vendo. Ah, jefinho da BSA de Hancock. Eita. Quem pegou essa guarida tá feito. É a equipe da L7Z, meus parceiros. Cê tá doido. Cadê aquela granadazinha de lei? Ah, ô, tira ainda está viva. Mas vai tentar pegar safe agora. E foi eliminado completamente. A equipe L7 completa. A equipe de Ragnar com três ainda, meu parceiro. Mas vai sendo eliminados. Eita. A equipe de Hancock totalmente eliminada. A equipe 4 também. A equipe da interrogação. Daquele jeito. Só sobre a equipe da L7. E a equipe de Ragnar da BSA, hein. Olha a trocação, meus cria. Eita. Bora, coxa. Dá-lhe. Aquela K98zinha de Levis. Ai. E a equipe de Ragnar foi amassada pela equipe da L7. É boa. Da equipe da L7zinha. A equipe da L7zinha. Eita. Eita, duro, meu parceiro. Eita. Ai, 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 hein. Eita, duro, tio. Oi, ai, 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 ai é gay, é mesmo boy, será, pois é né, fazer o que, o que é que tem, ela gosta de me assistir porque eu sou bom, deixa, 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 o arruando manda salve pra eu aí com o cunhado e acompanhado eu sou com o cunhado dele com ele o abu tô aqui o arrua a cê tá namorando com a irmã dela né hum tô ligado meu comparsa nada bem né não é a da bíblia o ligado o comentário do é mas se for não tiver na boiada chega lá na boiada e os meus prêmios aqui ó recompensa a revolta a redenção começou e dessa vez com mais que porra é essa aqui viu o equipar é para jogar assim é é arrua bia da lei e sim só parou não sei Ai, 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 meus parceiros Ai, 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 meus parceiros Ai, 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 ai aí assinado todo mundo quer ser meu companhia a chance nem deu nesse bicho é é isso e aí se inscreve aí rapaziada no canal aí naquele jeito daquele like zinho com o youtube divulgaram a live aí mano daquele jeito daquele modelo irritando junto aí aquele jeitão o rena vai poder até lá eu vou tentar aqui tu entrou eu vou jogar com ele três hoje eu vou pegar daí eu peguei cadê tudo aqui na E3 tô vendo tudo aqui na E3 não eu peguei três aqui jogador tem ideia o abusado quem é esse abusado e esse abusado não é daqui não Avisado 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 Eu vi ao vivo É o que? Eu vi ao vivo É o que? Ouvir ao vivo Não estou ouvindo nada Estou fazendo Live Estou fazendo Live Trouxe 2 E talvez vocês façam Você está doido deixa eu meter minha porta deixa lembrando aí rapaziada dia próximo mês começando acho que não sei se vou fazer um dia 1 mas próximo mês lá no meu canal da animo tv vou começar a sortear gift card vou fazer de sortear é raspar esse card é sala premiada valendo gift card e muito mais só o que ficar lá em e no canal do youtube aqui mais ou menos vou só deixar para jogo esse negócio só normal para a faixa vida alguma coisa mas lá no meu canal do danimo vai ser só de premiação então tamo junto torneio também vai ser transmitido por lá tudinho beleza ele gente é ou não daquele jeito um canal para tu cada coisa já era o rapido amor mezpa se eu . 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 O que tu jogou lá? Fala. Como é que deu? Qual? Ah, é... Joguei a primeira, o cara vacalhou, não podia matar na primeira safe, tá ligado? Aí o cara vacalhou, a gente caiu em observatório e ela tirou primeiro, a gente matou. Poxa. Aí começou tudo pra aparecer, né? Aí vem pra cá, vem pra cá, ele disse que ia tirar a ponta. Aí beleza, era do esquerda, na outra a gente deu buiá. Aí expulsou do buiá. Aí expulsou tudo. Aham. E o brava vai. Que legítimo. Não aguenta, não aguenta trocar. Não aguenta. É assim mesmo, pô. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Galica e o Felipe, tamo junto, hein? Vem pelo diguinho. Daquele jeito. Leonardo Xavier. Salve, salve, papai. Tamo junto, hein? Eu sou de vitória, Pierre. É mesmo, hein? Os gemados vão amassar. E aí, brabu. Salve, salve, Slayer, meu parceiro. Tamo junto, hein? Eita. Os caras aí, ó. Vendo pelo diguinho aí, ó. Cadê ele, hein? Olha ele aí, ó. Ô, diguinho. O coração pra cá, meu parceiro. Botou o coração pro lado errado. Daquele jeito, daquele modelo. Ai, 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 ai. Cê tá doido, tio. E vamos pra mais uma quedazinha aí, rapaziada. Quem tá no YouTube, dá aquele like, se inscreve, compartilha a live daquele jeito. Aquele modelo pra crescer meu canal no YouTube. E quem tá na boiá, mano, manda aquela fogueirinha. Já segue aí o canal, daquele jeito. E vamos pra mais uma quedazinha, hein? A equipe da VSA de Ragnar caindo, hein? Pra rasilhazinha, meus parceiros. Daquele jeito. Aquele modelo. E vai postar, né? Vai postar. Quem tirar o print aí, pode ser no YouTube ou na boiá. Tira a print e posta lá nos stories. E me marca que eu vou estar repostando, hein? E não se esquece. Próximo mês, lá no canal da AnimoTV. Que é peo.freefire também. Lá no canal, eu vou começar a sortear gift card. Próximo mês, hein? Então, não perde não, tropinha. Aquele jeito. Já se inscreve lá também. Segue no Instagram que eu vou estar divulgando por lá, hein? Peo.freefire. Aquele jeito. E tamo junto. A equipe da VSA de Hancock caiu, hein? No bombeirozinho. Aquele jeito. A equipe da EXT em Monte Vila. A equipe 4 da Interrogaçãozinha. Aí o Central. Aquele jeito. Todo mundo vindo pelo Dieguinho aí. Massa, fi. Manuela Campos vindo pelo Dieguinho. Arthur Guilherme. Massa Dieguinho. Eita. Todo mundo torcendo pelo Dieguinho aí, ó. A equipe 6 da L7zinho. Em Esquivelagem. Equipe 7 da 2G. Em Mazeus. Por ali. A equipe da L3zinha. Olha o famoso aí, ó. Vocês tão vindo por ele aí. Daquele jeito. Manda salve aí quem viu por ele. Olha o coraçãozinho. Eita. O Salgruto. Paz da sorte. Manda salve pra ele aí. Daquele jeito. E a equipe da Xê, Xê, Xê. Só resta um, hein, meu paciço. Aquele jeito. Quase que fui amassado completamente, hein. Cê tá doido, Tropinha. Eita. A equipe da Uchiha. Em Croyru. Aquele jeito. E vamos ver a equipe da Maze. A equipe da Monster está em Golf separado, né. Ó. Nunca vi uma equipe jogar assim. Tu já viu, Renato? Uma no Golf. Uma na Guarita. Um no Estrela. E um no Túnel de Motivilla. Bem demais. Bem demais, Renato. Equipe unida. Ó. Eu sabe, eu sabe. Aí sabe a equipe 12. Muito bem, muito bem. Pra lutear não deixar pra ninguém. Mas chega aí os caras aí ruxando. Pronto. Já derruba esse da ponte. Olha. Eu disse o que? Já derrubou um. Já derrubou um. Manelão já foi eliminado, meu parceiro. Como que eu disse, mano. Não pode jogar separado, Tropinha. Não pode. Quem foi eliminado? A equipe X3. A equipe X3. A equipe X3 foi eliminada completamente. Cê tá doido? Olha a trocação da L3. Eita. Cê tá doido. L3 contra quem? L7, L7. E já mataram um. Vaqueninho. Foi pro saco. Rick delas eliminou ele. Bora, Dieguinho. A live aqui tá torcendo por você, meu parceiro. Eita. Cê tá doido. Cê tá doido. Olha o Rick delas onde tá indo, mano. Escalando. E tem mais de uma equipe, provavelmente, tio. Olha pra onde ele tá rindo, rapaziada. Cê tá doido. Olha, o movimento tá tudo de ar. Bora, Dieguinho. Bora, Xamã. Pra quem não sabe aí, a minha linezinha aí, ó. L3zinha. Quem não segue, vai lá no Instagram, mano. Bota lá, L3jit. Segue lá no Instagram, lá, pra gente bater aquele 5kzinho. Daquele jeito, daquele modelo. Eita. E me segue no Instagram também. É p.freefire, hein. Bora, Rick. Atira, meu parceiro. Dá pra ver o cara. Tio, tô vendo o cara daqui. Agora eu paro dele. Dá pra ver o cara daqui, mano. Atira. Eita. Tem duas equipes, cara. Ou não. E os caras lutando e só o Rick lá em cima. Os caras lhe derrubam, hein. Cê tá doido? Só tem eles dois só. Dieguinho, tamo junto. Bora, Dieguinho. Dieguinho tem que pegar a WM. Eita. Se ele pegar a nova snipe, todo mundo sabe. Olha lá, rapaz. A gente desolviar da tira, fresco. Ai, mano. A bala é foda, né? Eita. A L3zinha tá ali, boa. Morro pra 2G, meu parceiro. Daquele jeito de boata também, hein. A L7zinha. É a L7zinha, hein. Era a L7zinha contra a L3zinha, hein. Cê tá doido? E quem vocês tão torcendo aí? L7 ou L13zinha? Vão trocar lá em cima também, provavelmente, hein. Eita. É o que? A L3zinha vai ganhar. Porque a L7zinha tá com 1 a menos, né? Eita. Ei, mas... 1 a menos não quer dizer nada. Vai que tem o Ploplay desconhecido aí no meio dos 4 dos caras. Ei. Derrubou os 4 jogadores. Já era. E vai ruchadão mesmo, viu? E esse aqui é o burro, Lucas. Vai sozinho. Ai. Hum. Vai de boca, vai. Que os caras gostam. Já vai. Os caras já estão aí já. Olha o Dieguinho avançando já. Calma, Dieguinho, viado. Olha os caras aí. Vão se bater já. Olha a trocação, meu parceiro. Tuca. Foi pro chão. Ah, não, meu parceiro. De boca. Olha, Dieguinho. O Dieguinho foi pro chão também. Olha o nick dele no ruchadão. Eita. Olha o gelozinho. Rápido. E foi pro chão também. Mas deu tempo pro Xamã levantar todo mundo lá dentro. Eita. Olha a granadazinha, moço. Recua mais pro parceiro. Olha a trocação. Não deu tempo pro Xamã levantar todo mundo lá dentro. Por causa do Rick. Boa, Rick, meu parceiro. Jogou muito. O Xamã já no chão de novo. Bora, Dieguinho. Eita. Bora, Tuca, meu parceiro. Representa. Elimina mais um, Tuca. Daquele jeito. O Xamã ainda bebo. Se os caras rucharem, agora dá pra levantar, hein? Eita. Olha o Tuca. Levanta o cara, meu parceiro. Que dá tempo. Levanta o cara. Boa. O amigo dele vai dizer que tu tá levantando, meu parceiro. Cê tá doido. Aguentou não e correu, meu parceiro. Só sobrou o Lucas da L7zinha. Eita. Aguentou não, meu parceiro. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Eita A 2G, foi a 2G provavelmente Tá com 3 kills Aquele jeito Eita Ai, 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 ai O MG Quem é o MG jogando Tô vendo o MG aqui não É bom, é bom O MG O MG matou 4 não Ele tá vendo aqui matou 4 O João Inácio L3 é claro Eita Ai, 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 ai Tá na live errada, meu parceiro O MG, tem nenhum MG jogando aqui não E vamos ver a versão de Hancock E no pé, lá o dropzinho Mas todo mundo espalhado Ah não, só Hancock Que é isso, meu parceiro, vai cair Vai entregar a paçoca E quem tá na live aí, mano Não dê o like, dá aquele like Pro YouTube, entender aí Que a live tá de boa Compartilhar a minha live, mano Daquele jeito Aquele modelo E se inscreve Quem não se inscreve Compartilha, hein Oi Na Twitter eu não gosto não, velho É difícil pra peste Sei lá É porque eu já tô fazendo muito Tô fazendo na Nimo Tô fazendo na Boiá E tô fazendo no YouTube agora Só que no YouTube eu vou votar mais Pra postar vídeo E fazer live de vez em quando Ah, se eu acho que tá com interrogação Ah, meu parceiro, eu não sabia Como é que eu vou saber Se é OMG, se tá com interrogação É OMG ou interrogação? Porque aqui tá com interrogação Mataram quem? Mataram quem? Mataram os coisos de quem? 4 Mataram 4 Mataram a equipe da XIXIXIX Os caras aí Daquele jeito Daquele modelo Cê tá doido? Vamos aí, rapaziada Vamos ter telado aí Aquele jeito Pediram pra telar um monte aí também Um pouco Aquele jeito Vamos telar os caras aí Aquela maciota Já avistaram alguém lá em cima Na guarida também O cara tá com duas caras 98zinha Se tiver trocação Tu avisa aí Vê, Renan É, vestiado e Ragnar Ragnar? Não posso não Telar um não Contra quem? Pequeno Contra quem? Porra Posso telar ele não Tá sozinho Já morreu Eita E a equipe de Ragnar Totalmente eliminada Pra R3 Eita Ai eu Eita Manda dancinha pra nós Meu parceiro Diego Eita Acerta Dudo Ele já pegou A snipezinha A live pediu Ele tá com a snipezinha nas costas Daquele jeito Vamos ver Vamos ver se ele vai amassar Hein meu parceiro Será que vai cair aí o dropzinho Vamos ver Vamos ver Essa fita aí Dele Eita Rapaziada Compartilha a live aí mano Ajuda aí o canal Daquele jeito Aquele modelozinho X-treino De segunda a sexta mano X-treinozinho da VSA 11 horas da noite Transmissão É Por isso que eu tô pedindo mano Tela ou aqui no Youtube Ou vai lá no meu canal da NimoTV P.U.FIFAR Tudo minúsculo Que ou eu transmito pela Youtube Ou eu transmito pela Nimo Beleza Aquele jeito Eu transmito mais pela Nimo Só tô dando uma testada aqui no Youtube Mas o Youtube vai ser mais pra postar vídeos Beleza Aquele jeito Mais de vez que eu não vou fazer live no Youtube Pra dar aquela balanceada Não caiu não Caiu não Caiu embaixo Sabia que ia cair embaixo E tem gente lá do outro ladozinho E é a VSA de Hancock Eita Tô telando meu parceiro O Diego já tá acabando A UTIRRA Tá ruxando né Tá tretando né Eu acho que é contra A monstra é totalmente eliminada Que que é isso Pela equipe da UCH Os caras é monstra meu parceiro Cê tá doido Sobrou a equipe 11 da UTIRRA A equipe 8 da L3zinha A equipe 7 da 2G A equipe 6 da L7 Que só tem um membrozinho Será que ele vai conseguir segurar até o final A OMG OMG da interrogaçãozinha aqui Time 4 Intactozinho Os 4 vivos Equipe 3 da Exterminadores Daquele jeito Salve salve Meus cria Tamo junto hein Valeu por ter seguido lá no Instagram Aquele jeito É o que? Ato do L3zinha aí ó Tô ouvindo nada Ato do L3zinha A L3zinha Eita Ó o Emojeseu E a L3zinha trocando Bora Diego Amassa meu parceiro Ele tá com a W agora hein Tá de AW Vamos ver quem tá É o Tuca É o Tuca Tá com a nova Snipe O Diego pegou A Wzinha Vamos ver a W cantando hein meu parceiro Eita É a VSA de Hancock Tretando e já deitaram o Tuca hein Cê tá doido Amassaram o Tuca Do outro lado meu parceiro Cê tá doido O Moscou papai Moscou hein Vai tomar Vai tomar Vai tomar Diego Moscou papai Será que o Diego vai vingar ele aí Ai Ai o Diego Foi puxado meu parceiro Diego Errei da Snipe Se fosse eu Pegava a W Arma nova Que eu destruí Na ranqueada ontem Peguei essa Snipe nova Os cara Veio rushar Pra esse cara Arma de rush Fia Atirava com uma Trocar Atirava com a outra É bom demais Salve Diego Todo mundo Torcendo pelo Diego Aí Pessoal na live Torcendo por você Meu parceiro Vai pro segundo andar Que é melhor Meu parceiro Daquele jeito Isso aí Cega a ordem do líder Eita A2G Trocando Olha A2G Trocando Com a Ó É OMG não A MG já tá lá Em Brasília Aquele jeito A2G tá trocando Quem será Já deitaram um Eu acho que é a equipe É Exterminadores 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 A Exterminadores Cê tá doido A XXX Foi pro chão Meu parceiro Cê tá doido Eita A Exterminadores Tá complicado Pra ele sair daí Ai Só sobrou o I57 Meu parceiro Cê tá doido Tio Ai 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 E olha A equipe de Hancock Ajudando ele Eita A equipe de Hancock Amassando os caras Do outro lado A Rambão canta Uma hora dessa Meu parceiro Ai Olha o capa Mas ele tava Amassando de Rambão Meu parceiro Cê tá doido O magro foi E ajudou ele Olha o suspeito Metendo bala Na L3 ainda Será Tá rajando o gelo Com essa nova Inai Cê tá doido A L3 só Dobrou o Dieguinho Ai Dieguinho matou Mas foi Eliminado Eita A L3 Totalmente Eliminada A OMG Tenta Ficar vivo Mas foi Eliminada Totalmente Também Meu parceiro VSA Completa De Hancock Exterminadores Totalmente Eliminados Lucas Da L7 Ainda Vivo Meu parceiro É incrível O cara tá sozinho Desde o início A equipe A equipe da 2G Intaca também Em cima da ponte Meu parceiro Olha onde os caras estão Cê tá doido Eita Olha a SVDzinha Cantando Hancock matando Hancock matando Hancock já tá com Quatro kills Meu parceiro Essa Rambon aí Tá cantando Tá que tá Eita Olha pra isso Mano Não Diga que é Book de Hand Meu parceiro Que tá aparecendo Essa Rambon Não tem gelo Que aguente Olha lá Já arranjou o gelo Já Cê tá doido É A2G Contra VSA Hancock 3 contra 3 Vamos ver Quem vai levar Melhor Jeff Foi Poxão Suspeito Vai levantar Nem suspeito É 3 contra 2 3 Ai É 3 da A2G Contra suspeito só Meu parceiro Vamos ver se o suspeito Vai aguentar o ruchadão A2G Vai pra cima Olha o ruchadão do Santos Quem vai levar Olha o Lessa Dá ali meu parceiro Ai Foi derrubado Boa suspeito Ai Pelo menos finalizou aqui E a A2G É a dos caras Meu parceiro Jogaram muito Jogaram muito Jogaram muito Jogaram muito Jogaram muito Jogaram Ô Fenozinho Daquele jeito Daquele modelinho Hein Eita Nós Você tá doido Rapaziada Daquele jeito Daquele modelo Deixa aquele likezinho Hein Não se inscreve Deixar o like Se inscrever no canal Daquele jeito Daquele modelo Compartilha Quem quiser Engegar o print E me marcar no Instagram É só mencionar lá Peu Frifor do Fafari Aquele jeito Aquele modelo Eeeel Qual a chance do incubador? Dobro A oi? Dobro? Estou vendo Ah, viste, onde é que foi? Eeeetha Qual a chance não, velho? A Garena A Garena já, já fez É cheio de coisa ali Eu quero saber para que serve isso aqui Status de Redenção Mostrado símbolo Feito de ódio Tá bom não que eu vou botar coisa no logo e fiz outro Se procura, pi Eeeetha Eita Rapaziada Daquele jeito Daquele Modelinho Eita Pernam Bambam Brarararararara O modo de redenção Ou é que pode jogar, foi? E é o modo de redenção Vai fazer sei lá oque, Redenção A revolta Teve que jogar para ganha esses negócios aí se junte tem como ser cavaleiros ou libertadores eu tenho que escolher uma equipe ou cavaleiros ou libertadores é porque eu gosto mesmo dos bichos, os monstros, brinca, pega base, se junta a gangue, se juntei a gangue, vamo lá bora que dá ali, coletar, coletar, me dei mais tio, oxe que modo de redenção é esse? não sei 4 assassino, eu não sei acho que tem o modo aqui, modo de redenção é, modo clássico, purgatório é, quantos cavale, quantos, poxa, por que tem dois quantos cavale? quantos cavale aqui é modo bermuda e modo calarra ah, é, é, tô vendo aqui, tô vendo aqui como é que o cara vai jogar essa porra nesse balde de redenção? eu joguei mais pra baixo acho que é só pra escolher, não um lado e um lado que é melhor que ganha, po só mal os monstros ponto de carnificia, ah, os cara, os abatos que o cara faz na ranqueada, po fizeram abato, e oxe, eu vou sair, eu vou cair matando, filho vou ver se não conta o squad e conta se não conta o squad e contar, filho, acho que não conta não Júlia Beatriz, vim pelo Dieguinho salve, salve, Júlia, tamo junto, valeu por estar na live dá aquele likezinho, se inscreve no canal, daquele jeito e tamo junto, hein todo mundo vem pelo Dieguinho eita, o bicho é famoso, viu? o bicho é bom mesmo, o bicho é famoso o bicho é famosinho, é rodado, é rodado o menino é rodado o menino é rodado, tropia cê tá doido, hein? pensa no menino rodado o bicho é 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 o e aí e aí a ziar tá chegando na hora mano vai lá na bui na boi na anima TV mano já tô com 700 e alguma coisa seguidor lá segue lá mano que é o meu canal normal que eu faço por lá só tô testando no YouTube aqui mas o YouTube vai ser mais ou menos para até postar vídeo beleza só tô dando uns testezinho e fazendo a live do x-treino essa semana no no YouTube beleza aí o canal normal é lá no Animo TV que ele jeito pelo.freefire vai lá na anima TV segue para enxergar aquele um no casinho aí quando chegar um casinho vai ter premiação beleza para soltear então segue lá naquele jeito daquele modelo aquele modelo lá dancinha vamos chegar aquele um casinho hein não anima TV viu já já logo logo próximo momento em projetosinho aí mano sorteiozinho de gift card vai ter vou raspar a gente ficar daqui na live vou fazer sala personalizada valendo gift card x12 cria valendo gift card então próximo vídeo próximo 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 mês vem com tudo hein que ele jeito Zopinho eita João Lucas Costa Passos pachoal 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 que sei lá como é que é esse nome aí meu Pachoal aquele jeito e ninguém gosta de assistir na boia não é só no YouTube e aí cadê minha porta e o quê cadê minha porta toquei a porta não meu parceiro não sei não só vou trocar agora não nem chegou a placa nova lá no cara não pô eu vou a placa no cara não pô passa e aí joga seis partidas só não diz que partida e eu tenho uma eu acho que quando falo de conta não o outro eu tenho que jogar ranqueada mesmo e porra que demora para me chamar E aí entrapia 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 te atrapia atrapia entrapia que digitôzinho Olá F É porque tu manda eu fazer na... Como é o nome? Twitch pra... É na Twitch, tá, é doido. Na Twitch ainda tem aquele negócio que o famoso, quando ela encerra a live, transfere os... Que o povo que tava assistindo pra outra live, tu tá ligado na Twitch. Mas, tem que conhecer o cara, né? E o cara vai adivinhar que vai passar pro cara. Na Twitch tem como doada, hein, velho. Tem como doar o quê? Dinheiro. O bom é de gente pra dar dinheiro. O povo não dá nem o negócio que o próprio site dá. Sem tomar dinheiro. Pra postar, quanta gente aparece aqui se eu botar? É... Sala valendo gift card. Entra bem, acho que é pras pessoas na live, enfim. Ok? Ai, galera, a gente tá com força, né? É, pô. Eu ia comprar um, só pra fazer hoje, só pra zoar. Pra bater logo um K. Primeiro negócio eu vou fazer. Eu bati um Kzinho, eu já raspo aqui, ó. Na live. Bati um Kzinho, tá ligado? Tá ligado, meu compasso? Vai lá, cara. Oi? Aligeito. Vou fazer torneiozinho também. Bem, em breve vai vir muitas coisas. A live aí tá de boa? Acho que não vai vir não, porque eu não posso ir lá. Eu ainda não fiz isso. É, né? Tá fora, velho. Porra, vai lá acalmar com ele lá, porra. Tem uns dias, porra. De atraso ainda pra poder diminuir, porra. Porra. Oi? Chegando aí, quarentena, meu parceiro. Tava quarentena, tinha como trazer dinheiro ou não. E quando liberou, eu tava ocupado. Diga, partilho. Ih, meu parceiro, eu tô precisando aí fazer o trabalho. Libera aí, 200 megabytes, gigabyte aí. Gera naquele, gera, naquele gera, gera. Boa. Eita. Nem peguei meu mestrezinho nessa temporada. Tava focado em outra escolha. Nem peguei meu mestre não. Não, não, quatro horas da manhã. Dia 26 do 6. Às horas, velho. É. Eu acho, né? Não sei se dia 26 ainda joga o dia todo dia, tá ligado? Mas acho que não joga não, né? Acho que quatro horas, zero. Eita, eu vou pegar top global, viu? Eu tenho dúvida do valor de ponto. Dois? Dois. Serve de nada. Essa miséria. Demora do caramba pra fazer a sala, tio. Já estou tentando criar a sala, porque o doador da sala não está respondendo. É VA. Diz que vai abrir e não abriu a sala, viu? Vai ser cobrado. É ou não, Renan? Não. Não, não, Renan. É com você. É com você. É que taken? É que tá. É que é bom ver, né? É medico. É sem grandparents. É bando, Renan. É jovem! Tô! Eita, que demora para fazer a sala? Olha aí, olha aí, olha aí. 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 Vou mandar para tu Renan. Entra aí logo e me chama aí. Ah, vai me chamar. Ah, então me chamaram. Eita. Não. Não. Peraí. Põe não. Prisca. Ih, me chamaram a pessoa aqui. Mas peraí, chefezinho. Já tá. Não me chamam. Já tá, já. A equipe não existe. Põe não é essa. Peraí, Piu. Entra não. Só pra testar aqui. Prisca. Tá me chamando pra quê? Não. Pronto. Agora. Entra aí, p Landskart. Passa. É... 3", pois Jesus! to. Nelda Entra pra ele treino Dá pra resenhar Não, descansa Vou jogar na 2G Vou jogar na 2S Vou jogar na 2S Vou jogar na 2S Eita rapaziada Vai começar hein Já chamo o povo de volta Daquele jeito Diego Xavier O usado L7 amassou na primeira sala Na segunda infelizmente não deu Porque os cabaços da L3 Tava telando Ninguém tá telando não meu parceiro Tá ligado? Os caras jogam limpo Agora você perdeu Porque você é ruim meu parceiro Tá ligado? Daquele jeito é válido Não adianta chorar na live não Que não tem ninguém telando não comparsa É A ideia é uma só A ideia é uma só comparsa Se quiser chorar chora Daquele jeito Tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus doido, tu não aguenta não, caralho. Eu só vou 4x4 valendo dinheiro, bora? Se você quiser valendo dinheiro, eu vou valendo dinheiro. Agora depois não pague não, seu miserável. Eu vou fazer isso. E aí E aí E aí Meu Deus Só o peixe cara aí Tá fraco demais Meu Deus Meu Deus Um peixe só Isso ainda não dá nem um chá Pra dividir Não, não Guarda teu peixe na bolsa mesmo Que apostar com o liso é foda Eita tropinha Acertado Meu Deus do céu Meu Deus Eu calei a boca de um nessa semana assim Diz que ia apostar 500 conto comigo A gente jogou O X1 não aguentou não Quem disse que ele pagou os 500 conto Saiu até do Free Fire Pra não falar com ele Eu só vou de deserto meu parceiro Três rounds eu só vou de deserto Dá não Flávio Dá não Só telador Com passa Uma miséria dessa Não sabe jogar E fica falando Média Sei não Eu me revolto com essas médias Tudo lixo Não ou não Flávio Não ou não meu parceiro Tem que aprender muito Meu Deus Não tá rindo Eita E vai começar tropinha Deixa o choro de lado Pra quem tá chorando muito E vamos aqui Vamos Última quedazinha Daquele jeito Daquele modelo Eita papai Seita Dodo Ai Eu Eu Super Boa 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 Eita, aí o outro da L3 bugou de novo, não quis entrar na partida, tá fora, meu cria, porra, eu tenho que doar um celular pro cara, é, 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 Eita, aí, equipe de LeCOM, Eita. E a equipe L3 indo pra Observatório. Eita, duas equipes indo pra Renan, já vindo aqui, quem será, quem será, a equipe da Interrogaçãozinha, observatório a equipe da L7 também com a equipe da a equipe da 2G a equipe da L3 indo pra Catuleutica já morreu já morreu um em observatório alguém morreu em observatório quem foi? cadê? 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 o bruxo foi eliminado olha a trocação em observatório quem será? quem será? quem tá em observatório? L3, L3, L3 L3 não, viada a L3 voltou a L3 voltou a equipe xxx trocando em Rinan a equipe UTI a equipe observatório também eita a equipe da interrogação não aguentou, meu parceiro vai pro sol sobrou o pato vai com ar eita, saiu voando rainá rainá Paula vim pelo Dieguinho eita, mais um pelo Dieguinho dá não família Renato é gostosinho demais olha Renato olha Renato Flávio fala contigo Renato na live dá não família Renato é gostosinho demais eita olha o Renato olha o Renato eita aquele jeito aquele modelo 2G de boa em PEC L3 de boa em Católica a equipe xxx em Rinan tretando ainda cê tá doido meu parceiro a equipe da L7 só sobrou 2 a equipe da interrogação só sobrou 1 aquele jeito exterminadorzinho com 1 a menos só e olha o Rochadon olha a trocação ainda insana dá livelo ai meu capa exterminadores amassou os caras meu parceiro a xx eliminada completamente tropinha cê tá doido vamos para a equipe da Monster a equipe da Monster em Plantation cê tá doido da equipe da UTIRA de boa em Obiservatóvio Obiservatóviski Caio Fernandes vem pelo salve Dieguinho olha aí mais um salve pro Dieguinho daquele jeito olha a cadeirazinha tá fazendo emoção eita olha olha só tropinha eita senta senta doido os caras brincando em Obiservatório dizendo que são os pais de Obiservatório que fica sentado só esperando esse cara papai senta doido ah Arthur Marques vim pelo Dieguinho também salve salve mano aquele jeito vamos ver se dá sorte pra ele aí aquele jeito olha ele aqui ô cria tropa de roupa não vem? tropa de roupa não vem? ah bom jogador tropa de roupa se dá sorte tá aventura Renan tá brincando tá brincando a equipe da 2G em PEC ainda daquele jeito a equipe 6 o porta lá está em Clock Towers e a equipe da L7 exterminadores em Rinan Village ainda a equipe derrogou um a menos já em trocação papai olha a trocação com os caras que está em Obiservatório onde é? ué é o Tira? tá não o Obiservatório já está em semissério quem é? aham deve ser o Pato que está solo olha o Rocha dando a VSA não cai na solo não posso botar nele pra ver se é ver se é ver se é não ver não não pode não mas só olha aí não me dei não só olha só olha o Rocha dando a VSA avistou alguém está roxando será que ele vai escapar? será meu parceiro? será que ele vai dar o pitum nos caras aí? daquele jeito aquele modelo tropinha você está doido tio? ai eita parece que o cara sumiu o suspeito? o suspeito já avistou e tome bala não vão deixar escapar não olha a perseguição da VSA de Hancock sentador de Hancock e suspeito na cola do cara mano não vai deixar o cara escapar não vai não vai não vai já avistaram de novo e tome bala do suspeito eita o cara tá fodendo mano tá miado muito miado mano olha a perseguição Hancock pela esquerda suspeito pela direita eita o suspeito já avistou o cara de novo olha a perseguiçãozinha na VSA de Hancock eita será que vai conseguir? será? tem cara de ser ele mesmo mano tu viu o cara correndo pra lá tu vai subir no celeiro pra que tio? tu viu o cara correndo pra ali mano ah ele é cego tio o cara correu pra casa verde mano ó ele é cego viu mano na frente dele tio ah tava lá porra deixa o cara fugir só nessa demora tá doido ali o cara já fugiu já fugiu não sei como não ele tô dentro aperte mano eu pensei que ia ser aquela perseguição insana que era aqui em Pátara oi? na Pátara sei não não olhei não posso olhar não tá solo eita só tem telador Cirilo Neto só tem chorão na live meu parceiro eita Dieguinho é burro o Dieguinho Xavier na live só faz chorar meu parceiro não sabe jogar só faz chorar mano toda live tem que ter um chorão né doido na moral tem que ter meu parceiro é bom falar na live mais meu parceiro eita no youtube não que não tá contando não mas se fosse na anima eu contava dinheiro pra mim mas pode chorar no youtube também que é sem preocupação tá ligado boy cada chorão é uma notazinha no bolso eita no youtube não tá me rendendo nada mas se fosse na anima vai fazer ok né jogada daquele jeito, daquele modelo, pode chorar que o choro é livre, eita tropeia, a equipe de Ragnar, o pequeno está no chão, olha a trocação da equipe de Ragnar, é a equipe de Ragnar com, acho que é estiminadores, é não, Ragnar com quem Renan, vem aí, eita, 2G, tem jeito, é não, é a gente na escola, tem gente na escola, viaja, é não, é Ajeita na casa do Godin, pô! Ai, gostoso! Ai, eu vou gravar lá! Foi pro chão! A monstra está roxando, meu parceiro! Tá não, tá não! Eita, a monstra está recuando! Nem roxando, tá recuando! Ai, gostoso! Zera! Ele fala e não fala mais! É, sim, pô! Eita! Olha o povo da... O CH fazendo aquele emojizinho! Olha a hora do drop! Eita! Duide, só sobrou o dia aqui no L3! Eita! Olha a MSA de Ragnar já avistou os caras ali embaixo pela casa L! Será que já vai ter trocação, meu parceiro? Atira, papai! Ai, meu carapa! Gelou rapidamente o cara! Ai, onde é, meu parceiro? Ai, onde é que o cara está miado? Olha o cara subindo no ruchadão e coxa! Bora, coxa! Ai, meu carapa! Você está doido! O coi já foi amassado! Vamos ver o que o pequeno vai fazer! O pequeno veio ali e atira, meu parceiro! Olha o cara na tua frente, mano! Ah, não! Tio Moscou! Tio Nó tirou no cara logo! Moscou e tomou, papaião! Ai, aham! Eita, trapinha! Você está doido! Ai, 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 ai! Eita! Você está doido! Ai, 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 ai! E o Choron continua na live! E naquele jeito! Tio Nó! 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 UCH! Alô! Fala, fala, peraí! Tu, só a gente agora! Ai, 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 ai! Ih! Iragi Nazренal levanta na bala! UCH UTIHRA! Tio Nó! UCH! Iiiiiiitha! A equipe da UTIHRA só sobrou dois! Daquele jeito! Da intenção de pesco aukeça! Aquele jeito, aquele modelo! Ai, 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 porra! Agora eu vou sair, né? E aí, vem como, tem que ir na mão aí, ó. E a 2G tá aproximando, a 2G tá aproximando. E ai, 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 ai. Vamos para a monstra! A monstra em trocação no celeiro meu parceiro! Cê tá doido! Ação de carro! Ai, 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 ai. Vamos para a monstra, a monstra em trocação no celeiro, meu parceiro! Cê tá doido? E já estão pegando o posicionamento da Monster. A Monster já quase... Quem? 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 A L7 totalmente eliminada. Quem jogou o lança? Olha a trocação da Monster. Eita! O CH totalmente eliminado. Você tá doido, meu parceirinho. A 2G viva ainda, mirando nos caras lá. Estão na escola, hein? Pelo jeito. Exterminadores na guaritinha, segurando. VSA de Hancock. Mandando o que? Aquele cara que você tá longe, né? Não assim aparece. O que é esse gabão? Agora. Mais um suspeito correndo, né? É suspeito correndo também, hein? E a equipe dá essa interrogação aqui, ó. Só o pato vivo. E a equipe da 2G tá completo. Ninguém morreu ainda. A equipe da 2G daquele jeito, daquele pique, sempre chega completo quase todas as partidas no final, hein? Eita! Equipe 1 com 2 integrantes. VSA de Ragnar. VSA de Hancock. 2 integrantes. Time 3. Exterminadores com 2 integrantes. Time 4 da interrogação. Pato sozinho. Equipe 7. 2G intactos com 4 integrantes. E a equipe da monstria intactos. Intactos. Só os 2 intactos, meu parceiro. Eita! Cê tá doido! Eita! Eita! E o... Como é o nome dessa miséria, homem? Eu não. Iwaki. Iwaki não. Krawk? Sei lá. Krawk eu acho. Acho que é Krawk. Daquele jeito. Caí. Caí. Não me levantaram. Krawk. 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 Ai 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 meus parceiro. Cê tá doido tio. Venceu a Ragnar tirando. Ai 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 ai. Dale Ragnar. Dale Ragnar. Dale Ragnar. Cê tá doido Trapinho. Olha a Atravessão da Monte. Contra a 2G meu parceiro. Cê tá doido. Eita, morreu. Quem? O B2BG. Caiu. A B2BG totalmente eliminado. L3G vivo ainda. A2G intato. Ai, meu capa. Meu capa não, mas... Foi feita uma estádio. Amassou o Dieguinho. Dieguinho eliminado, meus parceiros. 2G completo. A monstra é completo. Time 3 ex-terminadores. Duas só. E PSA de Ragnar. Duas também. Aquele jeito daquele modelo. Eita. 2 Atropia. Ayan. 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 Cê tá doido. Vamos ver. Vamos ver quem leva melhor. Eita. Aí, exterminadores. Vendo a VSA ruxando ali, meu parceiro. Cê tá doido. Papai. Aí. Eita. Eu eno até ali rápido. Fais bem. Fais bem. Eiii. Vamos. Vamos lá. Eiii. Que belitai. Meleza. 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 só sobrou a gugabala belo e louquinho da 2g olha o ruxadão de ragnar e o belo foi eliminado só sobrou ragnar e gugabala contra o luquinho meu parceiro você tá doido ragnar com 1 aqui o gugabala com 5 killzinhas bora meus parceiros ai o gugabala amassou mais um você tá doido sopia amassou sim tio não clica família você tá doido tio dá-lhe que dá-lhe daquele jeito daquele modelo olha aquele treino olha porque é bom amor olha porque é bom amor olha porque é bom amor e aí você botou o macro vão nessa escasse aí botou botou ou não é não é sim o gugabala foi cagado foi cagado é foi cagado foi cagado é foi cagado foi cagado cagado é uma questão da ele que é igualidade que é igualidade é quase enorme tá deitado ali no meio do mar ei Flavio ei Flavio 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 miséria Ah tá ok vou cagar vou cagar ah e todo mundo sabe que ele ei 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 eu tô online me chamaram para uma x4 eita quatro versus quatro chama chama eita tá completo mas vou chamar mesmo os saíram um aqui cari 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 ai muro da dura tá to vendo tu aqui não tu entrando tu entrando ah carai nem tá é online o que será Entra aí Luffy, entra aí Luffy, entra aí Luffy. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Não cara, fica aí, vai na nossa squad. Vem pelo. Não, vou botar meu squad contra o teu. Porra, Luffy, entra para o outro. Pera aí, sai. Vai ser o meu squad contra o do cara, o cara que me chamou também. Não é para o outro lado. Ah, é para o outro lado. É. É. Ou você extrema, ou você toma conta da L3. Toma o que eu quiser. É o que? Não, fica aí, fica aí. Porque você quer tomar a dor da porra da L3. Ele veio falar comigo, ele veio falar comigo. Problema. Oxe, tomar no teu cu, carai. Oxe, quer mandar em tudo. O que é o squad que eu faço? Ah, vem Luffy, viado. Vai, Luffy. Vai, Luffy. Vai, Miserah, entra. O Guga, tu vai para onde, Miserah? O cara começou. Vai tomar na Ikea. É na Ikea, cara. Vai pedir para mim. Vai pedir para mim. Vai pedir para nós. Meu peco não, cara. Poxa, ele botou comigo que é gelo infinito, não. É, hein. Pô, assim não tem graça, compaça. Tem que ser natural. Natural. É, Guga, a bala vai pedir para mim. Quatro versus quatro, carai. Guga, a bala é? Do outro lado, por quê? Vem aqui, tá? Só o Guga, é? Tá, Guga e o Pirra que me chamou. Só que Guga foi para o outro lado para entrar nós. Guga tá na cara? Boa, Guga, tá ligado, né? Tá ligado, né, Guga? Tá ligado o quê? Manda ele ficar aí, manda ele ficar aí. Ele saiu. Quem? Rubiu. Boa renda, ruxa no cara, meu parceiro. O cara tá de 12, ó. Nas costas, viado. Nas costas, reina. Mata, mata o Dibrecaí ou Dibrecaí. Mata o Dibrecaí ou Dibrecaí. Mata o Dibrecaí? Ruxa? Como é que o Ruxa é Dibrecaí? Eu tava de pistônia, eu esqueci de... Pra porra, cara, ingênua. Ô, Pego. Ô, Pego, ela falou de... Eu tenho uma palha... Ah, tá de 12, miséria, eu vou rushar, hein? Tu é doido, Renato, espera, miséria. Que isso, Pego, tá tropeçando, ele Pego. Agora, de 12, Renato vai rushando igual um doido. Eu matei geral, Pego. Eu ouvi você matando geral. Eu vi tu no chão. Um gelo? Eu não. Comprei uma pistola, miséria. Espera aí que minha sense tá bugando aqui, peraí. Toma adiante a minha sense aqui. Pera aí, viado, espera aí o cara aí. Olha a vida da bala. O que é isso? Você vai me pegar de 12? Espera aí. O cara quer rushar de 2? Ah, o cara quer jogar só de 12? Vem de pistola, otário. Eu sei o que é isso. Por que? O primeiro do pellet. Eu sei o que é isso. Porque eu sei o que ele vai jogar só. Eu sei quem é isso, que ele vai depois de 10 milímetros. Tchau.